Pessoal, vou ensinar como fazer o café perfeito, esse é um bom café, café bananeiro, sem buchitagem desse vídeo, então a gente não vai começar a falar um monte de baboseiras, a gente vai abrir isso aqui, bom, depois a gente edita, né Gui? Aí a gente põe aqui, ó, café bananeiro, vamos ver, tá bom já, Gui, sente cheiro, sente cheiro, atenção, olha só, que delícia, vamos. Um moedor de café cadente, exatos 18 segundos, 18 segundos, pronto, rádio, atenção, vamos abrir um filtro novinho, ó, o filtro é cônico, isso que faz a diferença, vamos deixar daqui a café perfeito, quantidade certa de água é no doze, nem mais, nem menos, para aquela caneca, lá, pronto, agora aqui, ó, o fio aqui, isso faz uma diferença enorme, dá uma olhada, cônico fundo, tem esses guias em que a água vai caindo de maneira lenta, até cá dentro, filtro rádio também, perfeito, enquanto isso, caneca do tamanho certo, trinta e nove segundos de micro-ondas, batidinha no filtro, moedor, aproveitar todo o pedacinho o leite acabou de ficar pronto, o leite acabou de ficar pronto, e aqui, ó, filma aqui mais perto, Guilherme, ó, lepa bem o café, deixa ele mais apertado, quanto mais apertado, fica um pouco diferente. pronto? Firmou? Firmou? Pronto? Ó o pó, ó o pó. Ó, vem, 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 vem. Tchau! de maná e morinou.